Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da Bola, atacante rescinde com o Atlético Paranaense, e assina contrato com o time da Série B, confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado! Com a camisa rubro-negro o atacante conquistou a Copa Sul-Americana de 2021 e o Campeonato Paranaense de 2020, apesar disso, não se firmou no clube e foi emprestado em sequência a Cruzeiro e Havaí, sem um acerto com o rubro-negro, o atacante, acabou ficando no furacão e seguiu treinando normalmente no CT do Caju, nesse período, ele sequer foi utilizado por Paulo Turra, ex-técnico do clube, no primeiro semestre, estamos falando, do atacante Guilherme Bissoli, que rescindiu o contrato com um Atlético Paranaense e vai defender o Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Sem espaço no elenco rubro-negro, ele costurou um acordo amigável para deixar a arena da baixada, ainda segundo apurou a reportagem. A diretoria alvinegra conseguiu atender as exigências financeiras pedidas pelo atacante, com isso, o Ceará aguardava apenas a rescisão com o Atlético que ficará com 20% dos direitos econômicos, visando uma futura negociação. O centroavante de 26 anos assinou o contrato com um Vozão até dezembro de 2026. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.